A CIDADE NO BRASIL Imagina só, um desenho animado que cria vida e se transforma num monstro. Eu honestamente já tô de saco cheio desse tipo de história. A Kira apresenta a Amanda Aventureira. Monstros, se inscreve e deixa o like. É, eu tô bem, mas e aí, qual é o caso de hoje? Boa pergunta. Mika, trouxe a pasta do caso? Que pasta do caso? Ué, como assim? Brincadeira. Você não trouxe a pasta? Não me mandaram nada. Você sempre traz a pasta. Ah, mas dessa vez não me mandaram nada. Galera, eu tô só zoando. Lembra que eu falei pra vocês semana, mês passado, semana passada, que até uma surpresa muito boa? Sim, eu lembro. Então, ela tá aqui. Essa é a minha nova casa. Que legal. Isso é muito legal, né? Aham. Que incrível. O quê? Foi por isso que você não saiu da sede, né? É, mais ou menos. Digamos que eles pagam bem, vai. E esse bairro é muito bom. Tem transporte público ali perto e... O Jack, eu acho que a gente precisa pedir um aumento, cara. Ué, porque a gente recebe o mesmo que ele, ele conseguiu ganhar uma casa, então é só questão de tempo pra gente. É. Né? Galera, mas não é só pra mim essa casa. Essa casa é pra nós três. Quê? É sério? Né? Eu também? Que da hora. Não, porpo. Você não morou com os pais, né? Então, tipo... E você acabou de fazer 18 anos. O quê? Não faz essa cara pra mim. Como assim, qual o problema? Não faz essa cara pra mim. Palhaçada agora? Tá bom. É só que... Fazer o quê? Você é muito nova ainda, entendeu? Pra morar conosco. Pois é. Tá bom, né? Fazer o quê? Tá. Galera, o caminhão de mudança deixou tudo aqui hoje cedo. Então me ajuda aí a fazer a mudança. Mas primeiro eu quero ver a casa. Eu não vou entrar levando caixa sem ver nada. Não, senhores. Tem que entrar com uma caixa pra dar sorte. Vem logo. Ah, tá bom então. Vai. Vem. Você já deu isso pra mim, Jack? Por favor? Tá bom, Jack. Eu tô aqui. Gostaram, né? Fala sério. E aí, Max? O Max adorou. Ele tava olhando isso. Vamos escolher o meu quarto. Como assim? Não, senhor. Meu quarto, ele é o maior, hein? Esse aqui é o meu. Sai fora. Esse é o meu. Esse é o meu. Não, sai do meu quarto. Tem quantos quartos aqui? Esse aqui é o meu, então. Tem um, dois, três e um quarto lá embaixo. Que a gente vai usar pra fazer o armazém, sei lá. Ah, tá. Por quê? Entendi. Ah, porque se tivesse quatro e tudo mais, a gente poderia ver de talvez no futuro deixar a outra aí que ficou irritadinha mora com a gente, né? Eu não. Ah, por favor. Por quê? Quando a gente estiver trabalhando... É que assim, Jack, eu até deixaria ela morar aqui. Mas o problema é o seguinte. A gente bota ela no treinamento da sede, ela não vai. É verdade, né? Eu tive motivos pessoais, tá bom? É, eu sei. Pelo que a sede tá detectando de você, você tá fazendo uns hackers muito loucos por aí, né, senhorita Purple? É o quê? É. Pois é. Pera aí, meu celular. Ela tá fazendo o que? O que foi? O que foi? Pera aí, galera. O que foi? Surgiu um caso. Ué? Um caso? Mas onde você viu isso? No celular? É, agora eles lançaram recentemente também o sistema interno da SDD, da sede. O que é isso, caralho? Ah, então era isso que eles estavam tentando me contactar. É, então. Vocês têm que pegar o smartphone de vocês. Eles até me deram esse daqui. Inclusive, senhorita Purple, sai de perto. Não vai hackear o meu celular, não. Você tá dizendo que eu nunca precisava da pasta. Não é isso que funciona, né, Akira? Ah, na verdade precisava sim, Mika. Tanto é que a maioria desses cachotos aqui são pastas. Mas vambora, vai, galera. A gente precisa resolver logo isso. Depois a gente leva o Max. Hum, eu acho melhor não. Deixa ele aqui cuidando da casa. Tá bom, então. Max, você vai ficar aqui nesse caso, tá? Ah, coitadinho. Ele quer ir, mas tem que ficar. Vai ficar. Galera, vamos logo, vai. Depois ele te ajeita tudo pra dentro. Tá bom, vou pegar meu biscoito. Vambora. Akira, mas o que é a nossa missão? Eu não sei o nome. Aparentemente fica por aqui. É um blockbuster antigo, ó. Dessa vez não me mandaram pasta. Eu acho que é aqui. Ah, droga, passei direto. É. Eu acho que é aqui sim, galera. Se liga. Olha, é a mesma placa que tinha o blockbuster. Vocês lembram dele? Era o lugar que alugava DVD. Uma época era VHS, mas... Espera um pouco. Vamos dar uma lidinha aqui. Uma tal de... Amanda Aventureira. O que é isso? Amanda Aventureira? É, Amanda Aventureira. Não vou falar, não. É, parece ser novíssimo, hein? Ah, eu queria só perceber as pastas ainda. Ah, velho. Você podia ter pego o passado na sede, mas era uma perda de tempo, né? É verdade. E aí, pra gente, o que que tem no caso? Bom, eu não vou ficar logando direto, porque eu tenho medo de me hackearem. Mas pelo que eu tava lendo antes, era basicamente o seguinte, tipo, foram escutados barulhos esquisitos de gritos e também vozes de crianças dentro desse estabelecimento abandonado há mais de 30 anos. Então, ok, nada fora do comum, né, galera? Pra gente, isso já é normal, não é não? Pois é. É, é. É, comum. Então tá. O comum é só não ter entrada, né? É. Agora que eu tava pensando, eu posso usar o celular como lanterna, né? Eu não preciso mais de lanterna. É mesmo, né? É uma boa. Por que você tava com essa cara, Mika? E se acabar a bateria, Kira? Mas da lanterna também tem bateria, né? É, mas daí a gente não pode ver as coisas do caso e essas coisas, entendeu? Mas no caso nunca tem nada, Mika. É, você tem um ponto. A sede nunca ajuda a gente em nada, então... Tá, então beleza. Ó, aqui parece que tem uma passagem, Mika. Será que você consegue quebrar? Claro, ó, eu vim prevenido. Vem. Um pé de cabra? Por que você trouxe o pé de cabra? Ah, tá sempre comigo. Qual que é a pega? Eu nunca tive que usar. Ele, não, você saiu de casa pensando, hoje eu vou usar um pé de cabra? Kira, eu sempre uso. Quer dizer, eu sempre tenho comigo, mas eu nunca uso. Tá legal. Eu tô percebendo que nunca usa, né? A gente sempre precisou. Beleza. Beleza. Bem, consegue? Deixa eu ver se aqui não tem entrada. Bom, se bem que você já quebrou aí, né? Demorou. É, já dá pra encarar. Com o pé de cabra é fácil quebrar, né? Pois é. Ei, aqui, né? Fala. Mas tá desarmado, amigo? Ah, pode crer. Oh, essa é legal. Boa, valeu. De nada. Aí, galera. Deixa eu me armar também. Tá armado, né, Purple? Eu tô. Tá. Vamos iluminar. Ainda é a minha famous? É, desculpa ainda. Devolve, por favor, da próxima vez. Caramba, galera. Eu não posso comprar, irmã. Eu tenho muita nostalgia. Eu sempre vinha com a minha família nesses lugares. Era mais limpo antes, eu me lembro que era. É. Mas ainda assim, era muito legal alugar uns DVDs. Lembra da época que existia DVD, cara? Você falou como se fosse a coisa mais velha do mundo. Cara, mas... E você lembra que tinha um negócio que era uma fita, velho? Pelo amor de Deus. Para. Eu tô me sentindo velho. Era uma fita que era esse, velho. A gente tá ficando velho, Jack. O Mika falou que não lembra só porque finge que é jovem. Ah, eu lembro disso quando eu tinha uns quatro anos. Aham. Eu tinha vindo na internet só. Tá. Não detectei nada. A sede podia criar uns equipamentos de detecção, né, galera? Porque nós somos da equipe de defesa. Ou então, senhorita Purple, você poderia inventar alguma coisa, né? Eu sou hacker, Akira. Eu não sou inventora. Te vira? Akira. O quê? Não tem um departamento de detecção? Tem, mas é que às vezes a Purple entrega tecnologia direto pra gente, entendeu? Ah, faz sentido. Seria melhor, né? Então tá. O quê? Nossa. O que é que o tempo fez com esse lugar? Eu não sei se foi o tempo que fez isso não, hein? Quando considera que é de VHS, talvez tenha sido o tempo mesmo. É. Que esquisito. Tá, galera. Não identifiquei nada de estranho. Se fossem ondas de frequência, alguma coisa, pelo menos ia me arrepiar. Mas não escutei nada, não vi nada, não achei nada. Oi, gente. Eu achei uma coisa. O quê? Uma chave. Ah, onde você achou uma chave? Ah, no painel ali? Tava por ali no chão. É. Será que é da porta da frente? Que porta? Não tinha porta nenhuma. Tava lacrado, lembra? Ah... Não importa, tinha. Só tinha tábua e vidro. Desculpa, é o costume. Ah... Tem um lugar ali no fundo brilhando que a gente não viu, né? Será que é daí a chave? Então tá. Purple, vê se essa chave funciona ali. Tenta encaixar a chave. Tenta encaixar. Vê se vai. Foi. Foi. Legal. Boa. É, já é um começo. É. Ok. Meu Deus, que lento. Acho que abriu tudo. Tá interrujado, né? Faz sentido estar lento. É. Opa. O que a gente tem aqui? Alguns papéis. Olha, tem uma fita aqui. Ué. Pera, 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 galera. O que foi? O que foi? Amanda The Adventure. Aqui na fita, tá escrito. Dá uma olhada. Consegue ler? O nome do bicho do caso? Exatamente. Amanda. O quê? Tenta botar na TV ali. Vê se funciona. Mas eu tô com mau pressentimento sobre isso, cara. Não tem muito que a gente possa fazer. É, e a gente veio aqui pra derrotar essa criatura, teoricamente, né? Tem certeza. Bom, se você não quiser derrotar a criatura, não faz nada. É, eu concordo comigo. É. Ah, tá. Nosso trabalho é esse, né? Tá. Começou a chover? Sempre chove, né? Eu tô falando que isso é uma má ideia, galera. Mas vamos lá, vai. Coloca lá. Peraí, três... Ah, coloquei. Vamos ver. O que é isso? É um desenho? É um desenho? É um desenho bem bizarro, não é não? Jack, mira aí. Tem uma ovelha. Tá legal. Vocês viram? Dá uma olhadinha ali, o que vocês acham? O que é isso, galera? Espera um pouco. Espera um pouco. Isso... Qual é a cor do céu? Não responde. Ah... 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 Aqui, ela... Você sabe qual é a cor do céu? Não responde. Se ela é um caso sobrenatural, por que que a gente vai responder? Ah, não sei. Só sei que... Vamos acabar com ela, amigo. Espera aí. É fácil! Começa com A e termina com Zou! Ilumina, por favor. Azou. Isso. Exato. Ah... O que que você quer, Amanda? O que é pequeno e faz... Brum, brum, brum. É o gato. Eu não faço ideia. Eu também não sei. É o estômago! Há! Isso tá ficando estranho. É, o estômago... O estômago sente fome. Fome do quê? Fome? E por que você falou isso? Vocês querem comer carne. Não. Que? Ela tá ficando estranha. Galera, eu abri a porta aqui. Vem. Galera. Vocês querem comer carne? Não. Não, não. Vem que montar carne aqui, não. Não. Vem que montar carne aqui, não. Não. Ah! Galera, o que que é isso? Ah! Galera, o que que é isso? Atira! Vem, 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 vem! Ah! Atira! Não! Ela é muito forte! Não leva pra rua! Vem se pis! Muda a barba, vem pra cá! Vem pra cá, galera! Rápido! Ai, droga! O que que é isso? Vem, Jack! Corre, rápido! Ai, corre! É dessa, atira! 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 Ai! Ai! Que isso? Fica rindo! Eu tô indo! Ai! Elas estão matando! Jack! Jack! Vai, o que que a gente faz? Não aguarde a nossa! Ela é feita de imagem, não é? Que derra! Pelo quê? Ela é feita de imagem! Vem, tá? Vem lá, jogou uma luz na cara dela! Como é que eu vou colocar a luz nela? Usa o seu celular, Akira! Usa o Flash! Para de falar besteira, atira nela, gente! Usa o Flash, Akira! Tô acabando! No monstro! Só atira, a gente sempre batou eles atirando! Ai! Ai! Que merda! Só de mim! Eu sou perfeito, Akira! Eu sou perfeito, Akira! Eu não sei! Qual que é o plano, Mikado? Usa a droga do Flash! Que Flash! No celular! Eu sou perfeito, Akira! 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 Meus olhos! Espera! Deu certo! Tá puxado! Deu certo! Beleza! Toma essa! Toma essa! Toma essa! Volta aqui! Vai! Ela parou! Ela tá parada, Jack! Certo! Atira! Atira! Estranho! 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 Eu sou perfeito, Akira! Eu tô atrás de você, eu vou atrás de você, eu vou atrás de você, eu vou atrás de você! Meu Deus! Meu Deus! Espera! Atira enquanto eu tento recarregar o Flash! Pelo amor de Deus! Ai! Toma essa! Vem pra cima de mim! Eu tô aqui! Ai! Vem que me ajuda, Jack! Solta os meus amigos! Rápido! Toma essa! Cuidado! Meu Deus! Galera! Galera! O que que ele te faz? Não tá ficando fraca! Eu não sei! Vem que eu vou me soltar! Ai! Toma essa! Mika! Mika caiu! Mika caiu! Vem aqui! Toma essa! Sua caminha! Toma essa! Ela tá fugindo! Boa! Vai! Vai lá atrás dela, Jack! Deixa eu ver o Mika! 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 Não, 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 não! Jack, pra onde ela foi? Ela veio muito rápido! Merda! Volta aqui! Perdemos ela! Ela fugiu! Eu perdi ela ainda! Não! Ela foi muito rápida! Não, não, não! Mika! Espera! Esse Daniela, cadê o Mika? Ele tá ali! Ele tá aqui! Mika! 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 Acorda! Acorda, por favor! Jack, campo! Vamos lá no hospital, rápido! Vamos agora! Mika, pra onde está? Por favor, vai! Vou chamar a ambulância! Levanta ele! Mika! Mika! Aparentemente, o Mika tá legal! Ainda bem! O médico já tá desconfiando da gente, já! Tá bem? Já é a terceira vez no ano que a gente vem pra esse lugar! Ah! Tá! Vamos ver se o Mika tá legal! Purple! O que que você tá fazendo aqui? Eu tô de olho no Mika! O que que aconteceu? O médico falou alguma coisa? Falou? Calma! É... Vem pra cá! Ele tá legal! Ele só teve uma lesão nas costas, mas nada demais! Eu tava falando com ele, só que... O médico já tá meio, sabe, com o pé atrás, porque já é a terceira vez que eu, o Mika e o Jack vêm parar aqui! Ele quer entender o que tá acontecendo, só que a gente tem o sigilo da sede, então... Ai, tá complicado! E você tá fazendo o que aqui? Por que que... Você podia ter ido pra casa? Mas eu não ia conseguir descansar sem saber como que o Mika tava! Relaxa, Purple! Já passamos por coisas piores, só que você não tava em algumas operações e tal... Relaxa! A gente supera! Eu acredito que o Mika vai ficar bem! O Jack, por exemplo, teve um corte ali e ela mordeu a mão dele! Nossa! É! Mas não se preocupa, não! Inclusive, já tá tarde! Vai pra casa! Sua mãe vai querer me matar depois! Ai, é! Mas me avisa, tá? Aviso sim! Sobre o Mika! Tá! Bom... Você trouxe guarda-chuva? Eu me viro! Tá, legal então! Tchau, tchau, Purple! Tchau! Vai com Deus, hein! Você também! Avisa quando chegar! Ok! Ai! Bonitinha! Tomando coita do Mika! Ai, Mika! Ainda bem que você tá legal, cara! É! A gente só tá se lascando ultimamente! Mas o seu foi leve! O do Jack tinha sido bem pior! E... Amanda Ventureira! Ela ainda tá solta! Que saco! A gente vai caçar ela! E vai acabar com ela! Tchau! 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 Amém.